Clássico paranaense pela Liga Nacional e o Mufatão se crê de Cascavel Futsal foi derrotado pela equipe de Pato Branco. Contra-ataque da equipe do Sudoeste, Danilo Baron abriu o placar. O mesmo Danilo Baron voltou a marcar ainda no primeiro tempo. Segunda etapa, a Serpente voltou com tudo e com 3 minutos empatou o jogo. Ronaldo fez o primeiro. E Rafael Vitor batendo cruzado deixou tudo igual. Mas Neguinho mostrou porque já esteve na seleção brasileira e com dois gols deu números finais à partida. Final no Ginásio da Neva, Mufatão se crê de Cascavel Futsal 2, Pato Futsal 4.